Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Venenistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre vibrato. Vibrato! Vou te dar dicas e como fazer vibrato. Presta atenção! Mas antes de começar a falar do vibrato, não se esqueça, se inscreve no canal aqui, tá? E na descrição desse vídeo aqui, você tem os links para o grupo do Telegram e também o meu Instagram, arroba Ricardo Sander. E você pode cadastrar aqui, tem um link para você cadastrar o seu e-mail se você quer receber conteúdo no seu e-mail de graça, gratuito, sobre dicas, novidades e tudo mais. Quando for aparecendo, eu vou mandando para você, tá bom? Deixe seu comentário, seu like e compartilhe esse vídeo com pessoas que você pode estar ajudando para as pessoas que estarem conhecendo o nosso canal aqui e aproveitando todo esse conteúdo aqui e levando para frente coisas boas, tá bom? Conto com você! Bom, vamos lá, Ricardo! Vibrato! Então eu vou te dar, vou falar algumas coisas, um vídeo rápido, mas que leva para outros vídeos que vão te ensinar a fazer o vibrato. A primeira coisa é que você tem que estar com as prioridades em dia. Então eu tenho uma playlist aqui no canal, você procura lá em playlist, que é a playlist prioridades para o vibrato. Então eu falo algumas coisas que você tem que ter, postura, mão esquerda, posição, o arco, tudo mais, várias coisas que são as prioridades que tem que estar em dia. Se você não estiver segurando bem o violino, se a tua mão esquerda não estiver em uma postura boa, não vai querer fazer vibrato, tá bom? Não vai querer fazer vibrato que não vai dar. Então procure esses vídeos antes de procurar o de vibrato. Tem que estar tudo em ordem, a tua postura e tudo mais, tá? Agora, uma das coisas mais importantes que é para você aprender o vibrato, é você estar no momento de aprender o vibrato. É você estar com a maturidade musical necessária e técnica para poder aprender o vibrato. Tem gente que fez seis meses de aula, está aprendendo o violino um mês, dois meses, um ano, e quer aprender a fazer o vibrato, que é uma das coisas mais complicadas que tem no violino, tá? Esquece isso, tenha paciência, não pule etapas. Procura o vídeo aqui no canal que eu falo, não pule etapas. Você vai entender a importância disso, tá bom? E espere você ter a maturidade musical. Pergunte para o teu professor, fala, você acha que eu já estou pronto para aprender vibrato? Não, não está, por causa disso, disse disso. Ah, por que eu não estou pronto? Por causa disso, disse disso. Então a gente precisa arrumar isso. Ah, então se eu arrumar isso aqui, aí eu posso aprender vibrato? Pode, então aí você foca naquilo para deixar em ordem e aprender o vibrato, tá bom? E aí, para aprender o vibrato, eu vou te falar que eu tenho vídeos aqui antigos já do canal, dos primeiros lá de trás, que é a playlist de vibrato. Vou deixar aqui o link para a playlist de vibrato, tá? É só você clicar aí, você vai para uma playlist de 6, 7 vídeos, não me lembro direito, onde eu ensino passo a passo. Cada passo desse, pratique durante uma semana, 10 dias. Tenha certeza que as prioridades estão tudo em dia, tá bom? Se você não tiver com as prioridades em dia, não tiver a maturidade musical e técnica para aprender o vibrato, esquece, não pula etapas, tá bom? Daí depois você pega a playlist de vibrato e manda bala. E depois você vem aqui no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, e me conta o resultado. Deixa o seu comentário aqui, o que você tem achado dos vídeos. Venha fazer parte também do nosso grupo no Telegram e também cadastrar o seu link aí na descrição. Tem o link para você cadastrar o seu e-mail, para você poder receber conteúdo por e-mail, gratuito. Tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Compartilha com outras pessoas para ajudar outras pessoas com esse conteúdo. Obrigadão e até mais!